Aquilo era um gajo. Nem conseguia perceber. Parecia, parecia. Mas estava o chão no sangue. Também estava o chão no sangue. O chão no sangue. Ai, foda-se. Ai, ai, ai. Conheces alguma gaja que é vacanhoto? Conheço. Não é bombeiro. Pá, a gaja é tesuda. Foda-se. Está-me a dar um pau. Puta de carrinha é essa? Um puta de um incunado a conduzir. Tu és maluco. Já tens um... Que caralho. Olha lá. Está ali uma coisa na carrinha mesmo. Ai! Ai! Foda-se, mano. Até mais. Move. Flex. Ei, os outros perderam a oportunidade. Pronto. Ei, eu não recebi nada. Que vez recebeste? Conta um, não era? Sim. Sim? Alô, é o Helder. Só para guardar o número. Está bem? Ah, ok. Obrigado, Sarela. É depois porque eu estou aqui no partido. Até estou aqui com a rapaziada. Se calhar depois vamos precisar de falar com os bombeiros que é para... Ah, você sabe, não é? Para... Tentar ajudar. Tentar ajudar. Está bem? Eu... Eu... Eu comunico isso a... Está bem. Qual é o seu superior? Gino. Capitão Gino. Comandante Gino. Gino. Capitão. Comandante, sim. Gino. Está bem. Está bem. Está bem. Está bem, Sra. Eva. Eu guardo o meu contacto e alguma coisa mando mensagem. Está bem? Com certeza. Então vá lá. Um beijinho. Comandante. Tchau, tchau. Com licença, beijinho grande. À vontade. Tchau, tchau. Mas sem boleia, não? Ah, viram? Ela... Ela... Veio buscar o carro aqui. Eu tenho um quadro de medicação com ela. Não estou a usar. Alguém quer ver comigo, não? Todos apreendidos são ali ao lado. O que é que aconteceu? Sei lá. Olha... Está ali a Lúcia? Sei. Ela... Ela... Ela veio para aqui meio estranha. E eu? Não sei. Então, como é que é ela? Não sei. Boas. Está bem. Pronto. Estou a seguir a dizer. Eu os concordo. Pronto. A forma como ela falou para nós foi muito esquisita. Deixe-me ver. Deixe-me ver. Então... Sim. Estás bem? Estou. Estou. E tu? Também. Não estávamos numa reunião do governo? Sim. Estávamos todos. Só ficámos sem carro. E estávamos a vir aqui para... Para vir buscar o nosso carro. Vamos a reunir eu, Julião, o Mei Ling, o King e o Mariquinha. É. Ah, sim, sim, sim. Deixe-me pôr ali... De lado. Espera aí. O que é que tens? O que é que tens? Não sei. Não sabes? Como assim? Estão bem em baixo. Estás em baixo? Uhum. Porquê? Não sei. Não sabes? Algo que esteja a amedrontar. Não sei. Também. E depois... Sinto que as pessoas têm andado muito ocupadas com as suas coisas. E não me consigo distrair. De tudo o que tem acontecido. Tu andas cheio de cruzes. Porquê? Andas cheio de cruzes. E que andas cheio de cruzes? Não, calhou. Calhou só. Calhou. Ok. Não estás a dizer que ando ocupado, não é? Ah, sim. E acho normal. Ou seja... Não estou a julgar. Ou seja, eu saí de coma ontem? Ou estou a tratar as coisas do governo? Não, não estou... Não estou... Não estou a referir... Não me estou a referir de ti. Estou a referir do resto do pessoal. Nos últimos dias. Ok, pois é isso eu não sei. Como sabes? Um problema de saúde. Sim, sim, sim. Sim, sim, sim. Oh, madalhoca! Caralho! Portanto, eu não sei... Eu, eu. Eu. O que é que estás a referir? E a que pessoas? Ah, meilingue. Ah, fichas. Ah, carminho. Ah, um fiandeiro. Isso é o teu grupo de amigos? Sim. Ah, Alma também nunca mais apareceu. Ok. No trabalho. E era a pessoa que eu tinha mais de perto. Eu caminho nem conheço bem. É uma boa rapariga. Também a conheço há pouco tempo. Mas é essa que anda com o meu fichas? Acho que sim. Ok. Acho que sim, acho que sim. Pelo menos eu disse-me que ela tinha interesse nele. Ah... Vapá, até ficares-te meio... Hum? Isso, mas isso está-te a afetar? Não. Ah, ok. De todo. Ok, ok. Eu só quero é que os meus amigos estejam bem. Sim, sim. Sem dúvida. E eu vi que a rapariga é uma rapariga muito simpática e preocupa-se com ele. Se é assim... Tu queres-me bem? Hum? Tu queres-me bem a mim? Claro. Dei cinco mil paus. Estou precisando... Comprar uma merda. Juro-te. Beleza, se calhar vou acertar a tua boleia. Adiós, boa tarde. É, está bem, tens de ver um bocadinho. Tá, Fender, estás bom? Nem sei o que é que tenho de chamar. Palhaço de merda! Talvez. Eu? O que é que eu fiz? Foz, olha bem para ti, meu. Ontem era as cores do verde, não. Hoje é as cores do que é isso? E tu o que é que vais fazer? Eu? Pagar um incêndio e sumar a linha central lá de Pepe, não? Estou indo à prova de bicicletas, caralho. Ainda não fui a casa. Os pessoas estão a segurar o que eu faço. Não interessa, não interessa. Olha, mas não devemos juntar-nos agora que o Fenda está para tomar algumas decisões ou não? Vamos lá. Vamos lá. Sim, vamos lá. Bem, olha, eu vou ao hospital, vou fazer a minha consulta. Não, mas aqui não pode ser... Ah, tu vais ter uma consulta. Vou, vou, vou. Mas posso te levar, onde é que tu queres? Não, não, não. É de rotina para ver como é que está aqui a situação das minhas costelas. Tá bem. Eu posso levar quem precisar do leio também posso levar. Eu tenho lá o carro que dá para ver. Porra, é isso? Eu é que te vou levar. Deixa-me fazer. Olha, vamos combinar onde, então? Tu não conduzes. Eu vou lá ter. Então... Vapá. Como é? Alguém viajar. Alguém viajar. Não, mas só afinal é preciso levar alguém. Sim, 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 sim. Se importar deixa-nos no... Não me importa. E nós buscamos caminhões de carro. Vai deixar onde? Apeio para onde? Seco, seco, seco. Não cabem seis ali na carrinha? Não sei. Tu é que sabes? Cabem. Acho que sim, bora. Vamos ver. Caralho, outras lá merdas atrás. Pode, mas está na mala, não está nas pães. Olha, olha, olha. Olha, não entrem pela mala. Olha as chaves ou eles. Entraste por onde? Tem que abrir isto. Entraste por onde? Não entro pela mala. Oh, mariquinha! Obrigado. Estou ligado um caso de verdade. Tu foi a pé. Pois. É o chamado aos chupas? Espera aí, espera aí, espera aí. Isto agora também não compensa. Então, mas é só buscar um... Não. Se mais vale ficarmos aqui. Então o dono da carroça vai ficar a pé. Foda-se. Não, mas é que precisamos de... Depois precisamos de ir embora. Olha, eu é que não fico a pé de certeza. Isso é que eu te garanto. Ah pá, eu vou a pé. Eu vou a refletir. Tenho aqui um torso no voo, se vou a reserva. Oh King, queres ver como é que é o teu hospital? Eu tenho lá o meu campo. É mesmo aqui ao lado. Ou nada que tu és tolo. Não é aqui ao lado. É normal, Alstuga, a Mei Ling ser mais pesada que a Lúcia. Se a Mei Ling gosta de mim... Então se calhar vamos ter ao hospital. Pode ser. É mais agressiva que a Lúcia, que é a adversária direta. Vamos ter ao hospital. Pronto, pronto. Vai, vamos. Será que vocês não conseguem perceber isto no meu play? Ou ela? Será que é muito difícil perceber isto? Foda-se. Bem, eu sempre soube tu usar as cuecas. São duas estas. Isto não é o meu carrinho. Estou a falar para o Julião, sabe? São minhas. Mas é para ir a onde? Sempre soube tu usar as cuecas. Para o hospital. Que ele tem lá o cá. Olha que vais encontrar-me. Opa, lá estás tu. Foda-se. Ai o caralho. Este gaj é incrível. Viste ali? Oh, homem. Não, não, não. É, é. És um esperto, caralho. Estava matando eu agora. Ali, assim, sim. É ali atrás. És um esperto, pá. És um esperto. Oh, desce. Isto é uma coisa. Boas. Isto é uma coisa, pá. Tu o quê? A parte que nós passámos dois a vermelho? Não, a parte que tu meres já à minha frente. Eu não passei vermelho nenhum. Nem tinha reparado, pá. Nem tinha reparado. Ah, mas leves uma panada e eu quero ver. Passámos os dois, caralho. Ah. Está bem. Passámos os dois, não é? Está bem, está bem. Os gajos com todos os fins de semana é que eu fico doido. Minha puta das linhas, sabe? É para onde? Em cima? Não, aqui à parte. Olha, olha, Electro. Não se levas a este carrinho aqui. Está bem. Está bem. Está bem. Oh, Pixota. Sai para fora. É inofensivo, é. Sai para fora, Pixota. Sai para fora, Pixota. Oh, Sr. Elder, estou a tratar de assuntos bastante importantes. Obrigada. Com verdura. Sim. Deve ser. Mas vá lá, malta, vá lá. Vamos agilizar, vamos agilizar. Eles vão buscar o carro, não é? Eles vêm buscar o carro. Sim, eles vêm buscar o carro, exato. Pronto, então tenho que estar aqui à espera. Não, eles estavam ali de espera só para eles irem buscar o carro. Ah, quatro minutos. Mas acho que o King vai dormir. Sim, mas podemos falar muito rápido todos. Até lá. King, King, King bombeiro. Oh, oh, oh. Entra no meu carro. Não, não entra não. O que é que se passa? Ajude-se, Sr. O que é que se passa? Ela está-me a perseguir. Não estou a perseguir. Vai embora, vai embora. Eu estou a perseguir por um motivo. Eu não vou embora. Quem é que é a estupaz e para eu irem embora? É as policia. Não vou. 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 Sr., entre aspas, Roberto, pode entrar no meu carro, se faz favor? Não vai entrar nada. Entra neste. Entra neste por aqui. Não entro. Espera aí. Espera aí que eu já o levo. Espera aí. Já e bem? Olha aí. Olha, entra aí neste azul. Entra naquele azul. Oh, Roberto. Oh, coisa. Entra ali neste azul. Oi, ei, ei, ei. Está bem, este aqui? Está cheio, está cheio. Espera aí. Eu não sei o que eu vou estar. Sr. Roberto, eu só quero falar consigo. Não fales com ela, não fales com ela. Deixe-te estar aqui. Porquê que não fales com ela? Nem sabes que é que o assunto é que eu quero tratar com ele. Cala, cala, cala. Deixa-te estar aqui que eu vou levá-los e já o venho buscar. Dê-me um segundo. Não vai embora. Oh. Querias, não era? Aproveitar-se sem abrigos. Querias? Aproveitar-se sem abrigos. Querias? Onde é que nós vamos? É um filme de um líder partidário. Olha, até podemos reunir aqui, que tal? Neste beco. Mas eu acho que se reunirmos aqui ela também vem para aqui o bispo. Olha, isso parece aquele muro que viram lá de balde de Deus, o que não são? Porque até que ponto é que isto está... Até que ponto é que isto está certo, aqui. Cuidado... Mas convém avisá-los aos outros. Por acaso estamos bem. Sim, saiam aqui, saiam aqui. Vou-vos apresentar aquele gajo. Não é aquilo, não é aquilo. 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 Não, não. Entrem ali naquele beco. F***-se! Oh, oh, oh! Ei, ei, ei! Isso é invasão de propriedade. Então chamem as autoridades. Oh, cachimbala, saiam para fora. Ei! Ei! Opa! Vamos sair todos de uma vez. Ei para fora! Opa! Não, não vou sair. Onde o Sr. Roberto for eu vou. É? Então olha, vamos fazer assim, vamos fazer assim. Se tu entrares neste carrinho outra vez eu parto o focinho aqui ao frente do hospital. Então parte, parte-me o focinho à vontade. Pronto. Estás avisada. Entra lá na frente, Sr. Roberto. Entra lá na frente, Sr. Roberto. Opa! 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 Sou amigo do Hamilton e do Albert, ajuda-me. Tu não és o... Tu não és o Al mil, Al milton? O amigo do Ben? Eu sou amigo aqui do segundo azul Espera aí, deixa de estar É para, já me fodeu, queres ver? Ela quer descobrir, ela quer ir Agora vamos para aquele parque de estacionamento Onde ela está Ela deve estar a dar a volta Não acredito Ela passou ali, passou ali Ela passou, passou à nossa esquerda Ela vai nos ver agora Vais passar à frente dela Calma, calma Olha, 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 já nos vi Vemos onde? Ah, que caralho Oh, Helder, não te esqueças daquilo que eu te disse Liga-lhes Liga-lhes a dar outra localização Eu vou levar esta gaja à frente Para qual localização? Não podes? Escolhe tu, escolhe tu, escolhe tu O que é que esta gaja lhe quer? É Eu sou um espanhol E está-me a perseguir há 10 anos Estou Está tudo bem Olha lá uma coisa É melhor levar-te o Kim Para descansar Quando nós, tipo, sim, sim O Kim disse que queria ir a dormir Se calhar é melhor ele ir a dormir Nós estamos aqui a tentar fugir De uma psicopata E... sim, sim Agora despistas-te Opa, ela vem atrás de nós É aquela da... a Silvia Aquela do... do Izone A areia não liga Será que... será que se calhar já nos savamos? Não Opa, mas... Assas Tens de não ter uma máscara Vamos... vamos para o beco, Hélder Vamos para o beco Ele está mascarado, o maritinho Ok Olha, olha Não te esqueças daquilo que eu te disse Pois, eu sei Senão já tinha levado à frente Isso é que eu te garanto Cuidado com o... com o elétrico Vão lá crianças e tudo tem De animais Cala-te, caralho O que é isso? Estou para aparecer lá? Sim, sim Ainda sabes onde ir? Sei Não, era atrás das bombas, não é? Acidente Tive um acidente Tive um acidente Ela teve um acidente Ela teve um retrovisor Não reparem, não reparem Ela vai apanhar as cuecas aqui de chão Vira à esquerda Ela aqui, nunca nos vai encontrar Então estão todos aqui à amostra Acredito, desprestei com esta merda Olha lá Depois é o Milton ou o outro? Espimeu e o caralho Ou uma coisa Eu já encontrei um lá Já encontrei dois colegas Falta um Sim, bem Vai ser repensado por causa disto Ok Previso Previso de comer Preta a botar Ai, infeliz Queres comida? Queres comida? Se tiveres... Não tenho Alguém tem comida aqui para o senhor? Não, não tenho Não, não tenho Posso falar? Eu não era que eu vim da meia Um lancinho para limpar as vagas Não há-me fodinha Pô, das-te Aquela Silvia é doida, meu Olha lá Aquele gajo foi o gajo que me deu ontem aquilo, não foi? É, a minha, ela Eu não percebo Há alguém daqui que esteja aqui que não conhece aquele gajo Eu? Mas o Kim também está na... O Kim também está na lista, não é? Não Qual a lista? Deve botar, por caralho Ah, essa estou Ai, a Lia fica um papo aí Ah, meu senhor, meu senhor, posso lhe dar uma palavrinha já agora? Diga Porquê que a Silvia anda atrás deste gajo? Ela também tem Ahn... Tainha? Hum, tem uma tal na equipa dela, que merda Ah, estou a burro, milhares, caralho Desculpa O seu... O que é que foi? Foi a baixa live? E agora? E agora? O que é que é suposto de fazermos com o senhor? Qual? Qual era o plano? Hum... Ok, já vou... O... o Hélder aqui... O Mariquinha... O Mariquinha... Não, eu estou a perguntar ao Hélder... O Mariquinha tinha dito que ia se pão caralho aí... O que é que deseste? Não sei, não sei o que ele vai fazer... Qual era o teu plano? Trazer o senhor aqui? Só o queria tirar da Sílvia. A Sílvia está no Isol News. Se ela está no Isol News e quer informações deste gás, vai tudo por água abaixo. Percebes? Porquê? A Lúcia não está na lista da Caça ao Tesouro. Ela faz parte das equipas. A Sílvia? Sim! Mas não vejo o que é que diz o papel? Não dizem nada a ninguém. Vocês já estão a falar mais. O Julião já sabia. Então, mas ainda agora eu, ainda agora fio dele, me disse a equipa dele. Não sei de nada, nem sei do que é que vocês estão a falar. Estou a estipular coisas? Já, saí mais perto. Tu disseste a equipa dele? A tua equipa? E há uma estipulação a que eu não me diz nunca. A palavra nenhuma. Estou a estipular coisas. Estás. Estou completamente perdido. Não sei do que estão a valer. Ainda bem. Eu também estou a apanhar meio do ar. Eu saí de algumas coisas, mas não. Estou vou para a cama. Pronto, show. Não digas isso. Anda cá. O que é que tu me queres? É melhor para ti, não soubesse. Por isso mesmo é que vou embora. Por aca... Ah, eu não tenho aqui a lista. Eu gostava de decidir coisas do partido. Era suposto... E vamos decidir, mailinho. Mas não podes ignorar as pessoas que estão ali, não é? Deixas estar o mariquinho a falar com o rapaz. Não é? Não sei como é que vocês ignoram coisas tão perigosas. Foda-se. A perigosa é aquela Sílvia que me mandava com um paralelo na cabeça e deixava-me... A perigosa é aquela Sílvia que me mandava com um paralelo na cabeça e deixava-me acabar aqui uma cena. Vou levantar e dar a ela. Ninguém é chata, malta. Nada de criticar os outros. Por que é que queres encher banco? É, estou a jogar não. Estou a fazer um telemão. Mariquinha! Ah, agora é que eu não vou. Sílvia tem tweets? Tem. É... Sílvia Kunz? Mariquinha! Eu não tenho papel, mas eu sei... Mariquinha! Agora já percebi que existem equipas. Alguém tem o número da Sílvia ou novo? Eu tenho. Não tenho. Nem sei quem é a senhora. Olha, tem que uma comidinha, não? Não. Comem-te ao fim deira. Vê se se alimenta. Engraçadinho. Engraçadinho. Já dizia uma colega minha, não tenho esse peso. Aham. Olha que o Hélder é carregado em ferro. Vê lá. Como assim? Não vou pronto. Experimenta aí. 9-5-1. 9-5-1. Podes partilhar direto. 10-9-5-1. Vamos lá. Acho que é isto. Sílvia o Izo? Sim. Opa, em alta voz. Não falem. Estás assim quem fala? É o caralho que te foda. Olha lá uma coisa. Olá, senhora Hilda, diga. Tu... Tu queres que eu te leve o gajo? Quanto é que pagas? Senhor Hélder, eu já sei perfeitamente quem é essa pessoa. Já tenho todas as informações necessárias. Eu só quero que a pessoa admita na minha cara. Portanto, eu provavelmente vou encontrar essa pessoa novamente. Portanto, não quero que traga o gajo. Mas, olha, pergunte-lhe pelo cartão de cidadão. Com certeza não vai querer dar. Ou diga para ele tirar o chapéu para lhe mostrar a cicatriz que tem no olho. Também não vai querer. Bem haja, senhora Hilda. Olha, descobri outra coisa. Cuidado. Veja se ela não tem esmega. Diga. Descobriu o quê? Descobri outra coisa dele. Hum? Ele tem uma tatuagem de uma foca ao pé do joelho. De uma foca? Uhum. Ok. Parabéns. Porquê é que isso é relevante? Não, parabéns. Sabes que ele tem o olho cortado. Parabéns. Alguém te perguntou alguma coisa? Ordinário de merda. O senhor é que me ligou. Claramente está com falta de atenção e quer a minha atenção. Um beijinho muito grande, senhor Hilda. Estou-te a tentar vendê-lo. Mesta cabra de merda. Não estava nada a tentar vendê-lo. Era só ver até... Senhor, eu sou. Vou-lhe dar as recompensas para termos... Obrigado. Não há problema. Senhora. Diga. Acho que tivemos uma sessão de cinema pendente. Ah! Ah! Era a pista! Venha cá. Ah, e o caralho. Já vi tudo. Era a minha pista! Elas estão a fugir por todos os laços. Foda-se. Ah, bem tá. Olha, eu até pensei que era o que andava a comer para vocês. Espero que o cabrão me dê sabão. Espero que ele me dê sabão. Sabe onde é que o salão brilha e o corte é perfeito? No cabeleireiro. Sabem o quê? O corte é perfeito para algumas pessoas. Para ti não está um negócio. Não, mas eles dizem que o Rui vem o eleito. Por isso. Tu não és Rui. Tu és mais acacinhado. Rui Bela e o Jaleão. Ah, pois. Adoro tirar lá esses óculosinhos, faz favor. Porque se eu não vejo nada. Tira o chapéu. Não posso. Olhe-lhe com o sol. Tira a roupa. Venha para a sombra. Porquê? Quero ver o que é que aquela senhora Silvia estava a dizer. Não sei se é verdade. Se é verdade o quê? Até qual é a minha recompensa afinal? Dei as pistas ao mariquinha e à meling. Ah, senhora. Tens aqui um... O número que você meteu... É o antigo... Não diga o nome. É o antigo do Lúcio. Estou muito à frente. Agora. Agora temos lugar para todos. Não temos lugar para todos. Não temos lugar para todos. Ele não... Não, ele agora fica aí. Ele está bem. Ele agora fica aí. Verdade ou mentira o que eu disse? Ah, ah. O que é que és tanto saber? Queres trocar comigo? Porque ele está cheio de fome de mim. Não, não. Não, ele anda cá. Não diga nada. Há-te chegar o momento. Ah, está a ver o que eu descobri? Há-te chegar o momento. Não me diga que o Elberto não tem qualquer coisa. Diga. É o viador na marinha de Castro Labroiro. Vamos ver estão a comer. Bora. Eu fico por aqui. Obrigado. Ok, de nada. Uma coisa é só dizer. Ele fica por aqui, é? Portanto, a minha equipa é a Meilinga Lúcia. E o Francisco Moraes. Porque ela disse... Ah, este é o número antigo da... E quem é que me deu o número? Foi a Lúcia. E ontem, o Francisco Moraes disse que a Lúcia tinha o número da Meilinga. Então, a Meilinga agora tem o número da Lúcia. Do antigo da Lúcia. Está o fiandeiro. E é o elemento que falta na nossa equipe. Oi. Oh, caralho. Cuidado. Parvo. Mas tem alguém. Oh, Meilinga. Mas tu estás parvo? Estou a entrar na carrinha. Desculpa. Já é a segunda vez, pá. Desculpa, fogo. Desculpa. 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 Está quase a porta, homem. Corra. Isso. Onde é assim? Vira tudo, vira tudo, vira tudo, vira tudo. Pode vir? Desculpa. Desculpa. Está desculpado. Tranquilo. Meilinga. Desculpa, meu amor, por ter chegado ao pé de ti e suado. Desculpa, meu amor, queria ter levado o teu perfume preferido. Ainda assim, olhaste para mim e comeste ler. O que rima como preferido? O caralho mais giro. Vou-te abrir a porta, meu amor. Ora, anda, então. E vou trancar esta carrinha. Bem, vamos lá buscar a comida que eu esperamos aqui. Trancaste? Já. Onde há carro? Estão prontos? Queres a comer? Já comi qualquer coisa. A minha começa sexta. Vai, quem me der a andar, ainda na escola. Estou a dar-se um gajo às vezes para ser neste tempo. Obrigado, máquina. Pois, quebrão, manda-me lá para cima. Você já recebeste a terceira? Não. A ela. Eu já descobri. A terceira. A do... Já descobri muito fácil. Onde drible é afinado? É. Já descobri isso. Cheguei lá, sabes o que é que ele me disse? Mas fala abaixo. Precisas do quarto elemento. E eu já sei quem é o quarto elemento. Eu presumo que seja eu, tu e a Lúcia. O que estávamos a dizer. E qual é o quarto? Queres me levar para onde? O que é que disseste? Um elemento. Um quê? Sou eu, tu, a Lúcia e quem é mais? Responde. Um quê? Um quarto? Isso não se pode contar. A hora certa vai chegar. Certo, certo. O que é deles? Afinal. Fiquei-te mal. Não pode ser discoleta, amigo. Se for igual à tua hora certa, bem que estou sentada. Foda-se. Olha que eu hoje não atrasei para nada. Estás a dar uma boia. Estás a dar uma boia. Não, não, não. Não atrasei para nada. Tive meia hora a você esperar ali na bomba. Tivemos que passar da bomba porque fomos ameaçados. Ai, 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 ai. 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 Olha já agora. O que fazes? Fazes aquelas massagens. Tão briga-se. Também estamos aqui, senhor. Tu, as menina, fazes aquelas massagens, assim, com óleo, óleos quentes. Para cá sei fazer massagens, sim. Ai. E depois... Tem algum jeito. E depois acaba a bater um punho, por favor. Com o caralho. E vai, rapaziada. Oi, nós, tudo bem. O que é? Tem que ser. Ou isso não é possível. Se nós formos namorados, já é possível, não é? Não somos? Sim, mas se formos, já é possível. Depois eu também te faço uma massagem. Trocamos? Não. Eu vou ter um punho, mas vou te fazer uma massagenzinha. E depois lá faço o que quiseres. Pois, mas isso era preciso sermos namorados. E exclusividade vai acontecer. Mas se formos, dá? Exclusivo? Exclusivo? Vou pensar no assunto. Ai, Jesus. Queres ver que está agora aqui o fator decisão? Vamos ver. Eldar Conduto tem agora a posse de bola. Fator decisão? Estás a tentar tudo fora, senhora bonita. Nem percebo qual é a dúvida, mas estava. Já acabas a dizer... Como é que é? É, só dás valor quando perdes, não é? Epá. Eu posso começar a andar, se quiseres. De uma forma ou de outra, acaba em punho. Ai, ai. Boca para o barulho. Eu quero ouvir. Boca para o barulho. Olha, até que vou gravar uma música. Há bocado, eu vi que a rádio estava ali com gente. Olha que bo... Ai. Boca para o barulho. Deixa-me gravar aqui um telemóvel para não me esquecer. Música para gravar na rádio. Tem contactos lá, se quiseres. Música para o barulho. Não, música não. Boca para o barulho. Eu quero ouvir. Boca para o barulho. Eu quero ouvir. Faça um drabouro. Manda para ti. Está bem. Boca para o barulho. Eu quero ouvir. Boca para o barulho. Eu quero ouvir. Música para gravar. Estamos à espera do que agora? Não sei. Não há alguém que está a faltar. Mariquinha. Mariquinha. Não sei. Mariquinha não estava lá dentro. Então, mas eu não vejo. Ele foi-se embora. É que o carro dele já não está aqui. Pois. E ele foi com o sem-abrigo a algum lado? Não, ele foi levar o quinto. Foi ir praticar o ato. Foi levar o quinto. Não foi nada. Foi sem-abrigo. Não. Sem-abrigo não estava cá. O esquerdo-me tentá. Estava à hora de carreira, rapaz. O mariquinha estava com o mendigo. Uma vez ganhou um papel. Então, mas não digas que este gajo é o mendigo. Estou aqui ao pé do oxo. Porquê? Com qual pessoa? Tu tiveste com o mendigo desde que saíste o beco? Olhamos à boleia. Fomos a um cabeleireiro. E depois fomos até à esquadra e ele ficou lá. Porquê? Mais é. C'est bon, Lerda!